O incêndio começou por volta das 23h50 de segunda-feira. O local estava fechado. A princípio, a causa teria sido um curto-circuito no letreiro da Academia, mas o caso ainda será investigado pelas autoridades competentes. Na manhã desta terça-feira, a nossa equipe de reportagem esteve no local. Destruição no letreiro e fachada da Academia. Funcionários estiveram trabalhando para tirar os estragos causados pelas chamas. Nós aqui, colaboradores da Bodytech, estamos juntos com os associados para poder o mais rápido possível reestabelecer e voltar aos trabalhos normais. Ficamos super preocupados, mas quando percebemos que o bombeiro já tinha vindo aqui, resolvido a situação, o fogo foi controlado, a gente ficou mais tranquilo. Ficamos sabendo que era só a parte da fachada, principalmente que nenhuma vida se perdeu, nada aconteceu, então isso aqui a gente trabalha novamente e reconstrói. Segundo a gerente da Academia, o prédio estava fechado e assim que as chamas começaram, o corpo de bombeiros foi acionado. As chamas foram contidas rapidamente, mas ainda não se sabe as causas do acidente. A Academia ficou fechada nesta terça-feira e deve abrir ao público amanhã. Nenhum equipamento ou aparelho foi danificado. Graças a Deus não tinha ninguém, todo mundo bem. Foi pela madrugada mesmo, no final da noite, e foram vizinhos que alertaram sobre o incêndio e foi tudo controlado, graças a Deus. Está fazendo de tudo para poder o quanto antes se resolver. É mais questão de limpeza mesmo e a gente já está colocando para poder ficar tudo conforme. Obrigado. Obrigado.